Oi gente! Então que hoje o nosso vídeo é de bate-papo. Vim contar para vocês umas coisinhas que eu estou fazendo. Bem, essa semana está sendo uma semana assim bem corrida, porque eu... Vai ter a festa da lavagem do condomínio aqui dia sábado. Então eu estou customizando a minha camisa e a camisa das minhas amigas. E gente, ontem eu comecei a fazer essa camisa. Fiz, depois não gostei, fiz de novo, não gostei, fiz. Daqui a pouco ia ficar um toco de camisa de tanto que eu cortei. Mas no final eu acho que a gente chegou num modelinho bonitinho. Outra coisa que eu fiz, eu estou customizando uma mochila preta velha que tinha aqui de quando a Cris fotografava. E esse inclusive vai ser um próximo vídeo que eu vou ensinar como customizar mochilas velhas para deixar ela bem bonita e bem moderna. Também vou gravar um vídeo bem bacana, bem bacana, bem bacana, que eu vou ensinar como fazer uma embalagem bem legal, bem bonitinha para você dar de presente, se você tem loja para você usar na sua loja. Mas tem embalagem que é fácil de fazer, rápido e que as pessoas vão adorar porque as pessoas amam coisas artesanais. E também essa semana lancei um monte de novidade na loja. Esses colares com conchas que está na última moda. Olha esse que eu estou usando. Esse é o Angela. Peguei da loja para usar agora só para gravar esse vídeo. Depois eu coloco lá de volta. É bom que dá uma carregadinha de energia boa no colar. Esse aqui é o colar Angela. Bem, e aí que tá um corre corre na minha vida fora o trabalho normal, né? Eu acho pouco acho pouca coisa e invento mais coisa. Agora eu já terminei e a gente gravou um vídeo aqui nesse mesmo lugar que é um vídeo da Divitai de um novo projeto que a gente está lançando lá e só fiz trocar a blusa para não ficar igual. Aí achei assim tão bonitinho o ambiente que eu fiz para gravar que eu falo, ah, vou botar fazer um vídeozinho qualquer lá para os meus amigos do YouTube, né? Só para não deixar passar essa semana em branco. E aí que eu eu tive uma ideia que já tem dias que eu estou querendo vir aqui falar para vocês. Eu quero, eu tenho um assim, muita gente me pede conselho pelo Facebook, muita gente me conta sua vida, muita gente me conta suas dores, seus problemas, me pede a opinião das coisas e eu amo isso, amo, adoro, né? Eu acho que todo mundo precisa de alguém que possa te escutar. E aí eu vou tentar em algum momento, né? Seja lá o que for. E aí eu pensei nisso em fazer um vídeo de vez em quando aqui no canal, sem data definida, onde eu vou juntando todas as perguntas que vocês me fizerem e vou respondendo e dando, vamos dizer assim, conselho, entre aspas. Vou dar a sugestão, o que é que eu acho que você deveria fazer ou como deveria agir, né? Juro que eu vou fazer isso assim do fundo do coração, para ajudar mesmo quem está precisando de alguma coisa. Por exemplo, vou dar algumas situações de pergunta. Margarete, quero pintar um armário da minha cozinha. Que tinta eu uso? Posso responder para vocês. Margarete, adorei aquele imóvel seu. Qual é aquela cor? Vou responder para vocês. Margarete, meu marido não liga o mínimo para mim, não sei mais o que é que eu faço e eu sou apaixonada por ele. Vou dar a minha sugestão. Ai, Margarete, eu detesto arrumar casa, sabe? Lavar prato, fazer comida, está me deixando tão entediado, tão de mau humor com a vida. Do que é que eu faço e vou contar para vocês. Sabe? Um monte de coisa que eu posso dar, um conselho. Você segue, se você quiser. E aí, Jujuba está ali na porta, querendo entrar. Vem, vem aqui. Pronto, será tudo o que ela queria. E aí, que eu vou... O que foi, Bebe? Estou gravando um vídeo, minha Bebeca. Ela sim, é um grude comigo. Ela vem, fica no meu colo, fica cheirando a minha saliva. Ah, não gostou, tabafo. Tabafinho, né, Bebeca? E aí, assim, eu não vou falar quem é, tá? Por exemplo, Simone. Se a Simone mandar, eu não vou falar quem é. Eu vou dizer, uma amiga me mandou, perguntando isso e isso. E eu vou dar a minha resposta. Que curiosidade é essa, menininha? Que curiosidade é essa, menininha? E aí, o que vocês acham dessa minha ideia? Eu sempre quis ser conselheira, assim, sabe? Não, gente, é sério. É que tanta gente me... Fica quieta, Jujuba. Fica quieta, Bebe. Quietinha, assim. Se quiser ficar aqui, tem que ficar quietinha. Pode ficar bonitinha. Certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Então, eu acho tão legal isso, porque tanta gente me pergunta. Eu tento responder ao máximo as pessoas, sabe? Por exemplo, aqui no YouTube eu avisei já algumas vezes. Eu vou avisar de novo. Eu respondo uma vez a cada 15 dias. Às vezes eu levo até um mês sem responder. E respondo dúvidas, perguntas. Se você comentar que adorou, que achou lindo, ou fizer algum comentário, eu vou ler, gente, tá? Não dá pra responder a todo mundo, porque eu preciso trabalhar. E YouTube, pra mim, é hobby, tá? E no meu blog, eu respondo se tiver dúvida. No meu Facebook, eu falo. Mande em box, gente, porque às vezes eu posso não ver. Então, é isso que eu queria contar pra vocês. Que eu tô no corre-corre, que eu tô numa semana assim. Pra vocês terem ideia, de domingo pra segundo eu virei sem dormir. Depois tirei um cochilozinho umas 10 horas da manhã. Assim, uma hora de cochilo. Depois trabalhei o dia inteiro. E ontem caí na cama 3 horas da manhã. Vim acordar hoje, 1 e meia da tarde. Mas foi bom aquele sono. Mas eu gosto dessa vida, sim. Eu gosto de uma vida cheia de coisa pra fazer. Cheia de aventura. Eu fico me desafiando a ser mais organizada do que eu já sou. E dar conta de tudo que eu me proponho pra fazer. Então, me conta aí no box de informações. Que é que vocês achem dessa minha ideia. Se você gostaria que eu fosse a sua conselheira. Seja lá pra qual assunto for. Decoração, reciclagem, filho, marido, papagaio. Viagem, qualquer coisa. Que eu vou te responder. Tá certo? Jujua não fica quieta porque ela é muito impacientinha. E a mamãe vai pegar e vai brigar com ela. Minha bebica. Não é minha bebê. Mamãe tá gravando um vídeo, bibica. E você fica atrapalhando. Ela não parece um bebê. Olha como é que ela deita. Então, é isso, gente. Clica aí em curtir. Tá? Coloca a sua pergunta aí. Que se tiver muita pergunta, eu venho com o vídeo. Também, se não tiver muita pergunta, eu vou gravar um vídeo chorando. Porque ninguém quis meus conselhos. Tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo com, ó, um passo a passo bem legal que eu vou ensinar pra vocês. Tchau, gente.